Bom dia, boa tarde, boa noite, então esse é o vídeo de Rebel Friends aqui com vocês e nós vamos jogar aqui o capítulo 2 Para fazer um vídeo futuro eu posso gravar o primeiro capítulo, mas hoje eu vou jogar o capítulo 2, beleza? Então bora para o vídeo, bora! Desmaldidas medidas de segurança Que diabos estão fazendo aqui? Ah, monstros, você diz. Eu tenho certeza que só apenas a sua imaginação... Aqui! Por que você não me ajuda a encontrar as luzes SOS? Todo parque temático tem uma. Isso vai ser divertido, eu vou pegar os outros Pai, então bora! Pai, então bora! Peguei Não, desculpa, eu já vou aguardar. 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 Opa! Ah, mano! Olha, as pessoas estão pegando bastante já, mano. Peguei só uns 7... Peguei um pouquinho. Obrigado. Também nada mais digno. Não se canta. Alguém ouviu? Espera, realmente tinha uma luz de emergência? Vocês são muito bons em encontrar coisas. Isso é... Blue? Oh não. Verá que foi um erro. Nós precisamos dar um jeito certo aqui rápido. Talvez isso possa nos ajudar. Olha quem decidiu aparecer. Estou surpreso que ele tenha superado o seu medo do palco. Bora. Agora tem que pegar as latinhas. Vamos lá. Oh my god. Puxa o pau do negócio. O bicho desceu bem ali a frente. Olha. Acho que eu não sei. Vou guardar esse aqui. Só para as pistas. Isso ai Blue. Eu vou lá. Não. 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 E aí Ah tá butando O que é isso? Aí peguei um, não, peguei outro, faltou mais um só Ah não! Ah, pera aí mano, calma aí, calma aí Vou pular ali, ali, ali agora, 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 agora É... eu tô vivo Pronto, agora falta um Espero que isso funcione O que? Uau, como fui parar aqui? Muito bem pessoal, vamos tentar de novo Arrume a sua bagunça e eu vou deixar o velho viver Ah, e dessa vez, tem um temporizador Bora Ah, eu tive que pegar esse negocinho, bora Ah, mano, onde tá, mano? Pera aí, põe, 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 põe Opa, tem dois, mano Mano, sai do pé, mano, sai do meu pé Você ama ficar no meu pé, né? Passar, mano Agora eu vou ter que voltar Vai mais um Vai, vai, vai Olha o Rinalda, mano Esse bicho fica correndo de mim Pronto, outra seis Opa, tem uma amarela aqui Puta pena Acabei de ver o Bull matando gente aqui O negócio vai encontrar o resto Ah, mas o Greenfield tá aí do meio Obrigado Ah, tem dois, eu matei dois caras aqui Ah, não, mano E aí Esse aqui é o passarinho helicóptero Passarinho helicóptero Passarinho helicóptero Ah, mano Sai do meu pé Ah, mano, sai do meu pé Sai do caminho, mano Mano, eu não consigo, mano Tem que virar pro outro lado aqui Tem que virar pro outro lado aqui Porque as pessoas morrem Porque as pessoas morrem Peguei Acho que os outros dois devem estar lá no negócio do roxo Eu não fui pra lá Opa Eu vi você, roxinha Laranja Tem que virar pro outro lado aqui Ah, não Não vem, não Não vem, não Ah, agora tem uns quantos que dizem que tá no último O que falta, o último Ah, não Eu não vou morrer, porque eu Ah, verde Eu te odeio, mano Tá, beleza Tá, beleza Aê Dessa vez eu fui direito Deve tá aqui o último E aí Ah, ali, tá ali, ó Víctor Puto pra lá, mano É Peguei o último E bum Bom trabalho a todos Não se preocupe, eu tô bem Não se preocupe, eu tô bem Temos tempo a perder. Meu primeiro plano para escapar falhou, mas tem uma outra maneira de sair daqui. Podemos ir pela montanha russa do laranja. Só precisamos da gente tirar esse look daí. Se encontrássemos algum bolo por aí... Eu lhe faria qualquer coisa para um pedaço de bolo. Ciano? Eu só me pergunto por que ela está interessada nesse inseto. Não tem eu. Bora. Já peguei o açúcar aqui. Dois já, mano. Dois. Tem que seguir o inventário? Já colocou aí. Seis. Falta três. Sete. Ah, mano. Entrou. Entrou. Eu vou entrar aí. O que é isso? Saiu. Não tem nada aqui. Eita. Hum. Eu vou esperar um pouco, mano, para o bolo subir, mano. Eu vou MUELLER. Eu vou comprar uma outras duas duas. Ei, 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 ei. Ai, ei, ei. Pronto, agora é só aguardar Ah não, pô, cara, bicho é rápido Mas ele se perdeu, mas é burro também Eba, funcionou Vai lá, velho, me segue A gente vamos fazer um caminho muito da hora O setor é você, que você conhece mais que um Tá bom Muito bem pessoal, escolha um carrinho e entre Eu programei o carrinho para te levar até a sala de manutenção Tenho certeza de inclinar esse carrinho para a direção correta Ah, ele me botou no carrinho, beleza então Tá, posso inclinar o carrinho Incline para escolher o seu caminho, beleza Tente testar agora Tá, beleza Só assim Fácil inclinar o carrinho Inclinar cedo para escolher o seu caminho É, inclinar é seguro Não se preocupe, você não vai cair Beleza Piu, 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 piu Olha lá os... 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 os cabeçote Paran... Olha Ah, é, não cai não O negócio é seguro Testado pela NASA E pela Anvisa Por que tem série pela NASA? Sei lá mano, tem mais para criar coisas aradigas, não é? O que não? Não sei se tinha de vilial não, eu já desviei Pera que eu tô morrendo Oh my god Oh my god Desce! Seguir o carrinho Pra lá 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 Bora 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 Perigo Perigo à frente Volte Volte Sério, volte Seguir 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 Eu quero conhecer o amarelo de novo Ah não, que piano, não, você é da hora, mas tchau Morri? Ah não, morri não, ae Corre do bichão, corre Caramba, isso é rapidinho, não atrasa muito não Mano, é rápido, pô Calma aí, mas devagar, mas devagar Ae, você funciona É isso aí, menina, sai daí Dá pra pegar eu na mão Conseguiu O próximo vídeo vai ser alto com um Cadê o Blue? Nós vamos atrasar Então pessoal, o vídeo está ficando por aqui Foi um vídeozinho É curtinho, não sei se vai ser tão curto Foi da hora então Tchau pessoal, até o próximo vídeo, tchau Tchau Tchau